A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Não é o que eu sou. Não é o que eu sou. Ogasawara, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu vou fazer o seu夢, eu vou fazer o seu sonho. Até que eu vou ter o dia, até um pouco. Eu vou ter um pouco. Eu vou ter um tempo para o Senhor. Eu vou ter um tempo para o Senhor. Não, não, não. . . . O GASAWARA! Ele não tem que fazer a morte dele. Ele é um homem, Aoki. O que é o mais difícil é que Aoki era. Foi um bom trabalho. Se você realmente apoiar o GASAWARA, Aoki, o que ele apoiou, ele é um grande grande演技. Esse cara... Ele é capaz de fazer o nome de Kume. O que você pensa? Ei, ele está vindo. Vamos lá! Aoki! 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 Vamos a sesantar! A Aoki! 30 semanas! Vamos lá! Você sabe que é uma pessoa que usa um parque de pássaros para fazer um parque de pássaros. É verdade? Você sabe que é um parque de pássaros? Tem uma coisa grande. Tem uma porta na pássaros. Ok, vamos lá. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver, meu irmão. Não tem nada de ver. Bem, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não é isso aí, cara? Isso aí! Isso aí! Isso aí! Eu sou a melhor! Eu sou o primeiro! Obrigado por assistir! Porra, venha! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 O que eu quero dizer é que eu sei que você gostaria de ouvir o que eu quero dizer. Como é que eu sou o nome que eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou? Como é que eu sou o 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 que eu sou? E aí, você tem que se preocupar com esse corpo? Eu acho que era um carro, né? Você pode me responder tudo? Sim. A doença é a doença na América. Eu fiz o corpo do corpo do corpo. Você conhece? Eu sou o corpo do corpo do corpo do corpo do corpo. Mas, se você tem o corpo do corpo do corpo, isso é difícil. Por isso, você mudou o nome? Não é só o corpo do corpo do corpo. Eu sou o filho do corpo do corpo do corpo. Eu sou qualquer filho do corpo do corpo é Mittel光. Eu sou apenasstockado com Alright. Eu souり primeramos. Você escreveu a forma tão malefica. Eu acho que as pessoas estão tend直Conf. Eu quero chamar outra vez. Tudo por keer. Eu mostrei como eleestens que ela tem uma. Você não vai dizer isso? Oga-sabar, você foi morto, né? Hum? Ah, é o risco de gestão. O que é isso? Porque ele disse que ele era um homem que você fez com o que você fez com o que você fez com o que você fez. Ele é um homem que fez. Ele disse que ele não fez nada mais uma palavra, mas você pode ver se você fez. Então, eu fui ofendido. Olha, eu não sei se eu não sei se eu sei. Por que você não vai matar que ele tão fácil? Então, eu já ouvi. Ele não tinha nada que falar. Isso... Tem que ser um amigo que me achou. Para não me achar que eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. Homem, você é um homem que me achou. Eu não perdi a minha mãe. No dia, eu não estava a fazer o destino de Alakawa. Você não estava a fazer o destino de Alakawa? O cara do destino de Alakawa que o senhor fez o Sávashiro foi o líder da direita de Alakawa. Se fizeram um destino de Alakawa, ele pode fazer isso. Hahahaha. Hahahaha. Se você não se torna, o Sawa-Siro não se torna. Isso, eu não sei. Eu não sei. Por que não, Sawa-Siro? É? Você conhece? Eu acho que você é um homem que tem que estar aqui no dia com uma vez em casa. É isso, que é o seu casamento. Esse dia foi um dia que estava desculpado. A... o... o... o que é que é que o que é que é? O que é que é que é? O que é 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 o casamento? E aí, você morreu? Eu vou voltar, então eu vou pagar. Se você quiser, eu vou pagar. Se você quiser, eu vou pagar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que você quer dizer, Ichi? Mas... Eu acredito que o pai do Arrakawa O que você quer dizer? Você é o que? Sim, você é o que? Você é o que? Você é o que? Eu acho que é o que você quer dizer Eu não sabia que você era assim Mas eu não sabia que ele fosse Mas eu vou te fazer Tivemos como assim Eu e eu Então... Eu, e... E... Kume é o seu trabalho Claro que é É uma jogação Então... O que é que o seu filho de novo? 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 O seu filho de novo é um bom trabalho. Para que você possa... Você não apoia a sua viva? Não é? Não é? Você não pode me ajudar a viva de novo? É... Não é? Você não pode me enxergar? Não tem que me derrubar! O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Não tem nome de você. Então, Aca, você não pode me derrubar. Não tem que derrubar. Não tem que derrubar. Então, o que é o contrário do que você está fazendo? Você está tentando falar, mas hoje não é o contrário do que você está fazendo. Você também disse que o que você está fazendo é o que eu estou fazendo. Se você não fornece, você não pode fazer o que você está fazendo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que é?